Antes de iniciar a leitura do sim ou não, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal e não se esqueça, afasta o fofoque e atraia pessoas boas para a sua vida. Ore todo dia um Pai Nosso ou um Salmo 23. Tarô de sim ou não. Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael. Vou fazer uma leitura simples e descomplicada do tarô de sim ou não. O tarô de sim ou não é perfeito para sanar dúvidas e agir. Você está feliz? Eu estou feliz, meu Senhor de Luz. Aquela dúvida que não sai da sua cabeça. Pode ser no amor, no trabalho, na vida social, emprego, dinheiro e saúde. Sim, meu Senhor de Luz, porque você merece ser feliz todo dia. Vamos lá? Escolha uma carta. A espiritualidade, a lei da atração, o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda, irão lhe guiar para você escolher a carta para que possa obter a resposta. Aquela resposta não sai da sua cabeça no trabalho, em casa, no banho, no ônibus, na academia. Com todo lugar que você vai, a pergunta está na sua cabeça. Hoje ela será sanada. Tá bom, meu Senhor de Luz? Escolha a entre a carta número 1, número 2 e número 3. Caso você queira uma leitura personalizada, sim. Olha o WhatsApp na tela. Entre em contato conosco. Fala que você viu o vídeo no YouTube, tem desconto especial, sim, meu Senhor de Luz. Tá bom? Você pode escolher agora entre a carta número 1, número 2 ou número 3. Se você escolheu a carta número 1, a carta é 8 de copas, para uma leitura de sim ou não. Meu Senhor de Luz, cuidado com a solidão e o abandono. Você deve deixar. A resposta para a sua pergunta é não. É um momento de transição, onde deve-se colocar sobre a mesa, planos, situações, principalmente sentimento, ideias e pensamentos. Tudo o que lhe envolve atualmente começar a peneirar cada uma dessas coisas, retirando da sua vida aquilo que puxa você para baixo. Passar por essa fase é muito importante para reciclar e se libertar de vez de decepções, frustrações e de estresse que vem se acumulando com o passar dos dias. Meu Senhor de Luz, estar ciente do que acontece à sua volta lhe permitirá a não se prejudicar e permitirá livrar-se de decepções e seguir em frente. Se te machuca, se não te faz feliz, não vale a pena. Meu Senhor de Luz, se te machuca, se não te faz feliz, não vale a pena. Olha aí, você queria uma proteção divina? O Salmo 91 é para você, você precisa. A leitura está falando muito claro, a leitura é muito clara. Você está passando por uma fase reciclar e o Salmo 91 vai te dar a proteção divina que você quer. Já deixa o joinha para mim, que é uma leitura perfeita para você. Eu sei que você está passando por um perrengue na sua vida aí, e esse Salmo 91 vai libertar seus pensamentos e vai afastar. Eu vou dizer a verdade para você, a gente não acredita. Não é gente que suga sua energia, tá bom? Porque que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre é meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Fale para você mesmo, escreva nos comentários e mentalize. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre é meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 2, a carta é... As de espadas, para uma leitura de sim ou não. Então, novas ideias, clareza mental e decisões acertadas. A resposta para a sua pergunta é sim, e eu vou explicar o porquê. É uma carta de extrema positividade. Ela vem com um fluxo de energia positiva que cria clareza mental, representa uma nova maneira de ser, ver, pensar e escrever. Que permite ver as coisas de uma nova perspectiva e abordar questões com mais maturidade. Isso permitirá que você seja mais analítico ao avaliar sua opinião e ao comunicar ideias a outras pessoas com clareza. Geralmente, esta carta, o as de espadas, você entenderá melhor os obstáculos à sua frente e terá muito mais recursos para superá-los. Meu ser de luz. Resposta é sim. O seu salmo é o salmo. 7, para anular inveja e afastar inimigos. Parabéns, meu ser de luz. Você merece ser feliz todo dia. Tá bom, meu ser de luz? Mas tem que orar o salmo 7. Não basta ficar no vídeo, sair do vídeo e não fazer nada. Tem que orar o salmo 7, tá bom, meu ser? A cor é branca. Tem que orar o salmo 7, tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Quem você ama, te ama em dobro. Gratidão sempre, meu ser de luz. Fale pra você mesmo, mentalize e digite abaixo nos comentários. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Se você escolheu a carta número 3, a carta é hierofante para uma leitura de sim ou não. Autoridade, conformismo e muito importante agora a espiritualidade na sua vida. Você vai ter que se apegar mais a Deus. Fazendo isso, a resposta é sim. Representa valores e crenças convencionais. Em vez de ser inovador, você vai seguir mais a tradição familiar, a tradição espiritual. Ver o hierofante é o chamado para trazer de volta o costume em valores e tradições familiares. É hora de confiar nas opções baseadas nos métodos tradicionais. E recorrer aos mais velhos e buscar sabedoria e nutrir valores e crenças. Ou seja, alguém próximo a você vai te apresentar uma pessoa. Se você está à busca de um emprego, talvez algum conhecido vai te indicar ou vai te enviar um currículo para alguém. Tá bom? Salmo 64. Olha aí. O justo se alegrará. O justo se alegrará. Ore o Salmo 64, meu filho. Ore o Salmo 64. Tá bom? Pois você merece ser feliz no amor, no trabalho, na vida pessoal, dinheiro e trabalho. Fale para você mesmo. Mentalize, escreva nos comentários. Jesus, eu escolho ser feliz. Jesus, eu escolho ser feliz. E você tem que ser grato todos os dias. Todos os dias você tem que ser grato. A cor é amarela para você, meu servidor. Tem que ser grato todo dia. Porque você merece ser feliz e seja grato. Caso você queira uma consulta de tarot para qualquer área da sua vida, amor, trabalho e da pessoal familiar. Aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. Você faz diretamente comigo. Estamos com uma promoção imperdível para você fazer sua pergunta e ter a resposta em vídeo. Tá bom? Vai fazer sua pergunta e vai ter sua resposta em vídeo. Aqui nos comentários tem o meu WhatsApp. Você faz diretamente comigo. Meu ser de luz abençoado, deixe nos comentários qual a carta que você escolheu. E que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Que Deus abençoe todos na sua casa. Todos que te rodeiam. Que quem você ama, te ama e endobrou. Fale para você mesmo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Maicon. Aquele beijo. Sua vida anda travada? De uma hora para outra, seu grande amor te larga e some? Você nunca para em emprego nenhum? Você sempre acha que estão falando mal de você por trás? Ou pior, que sempre alguém está querendo seu mal? Não responda. Apenas pare e pense. A astrologia sim pode te ajudar. Como seu mapa astral tem extras e outras respostas para as mais diversas dúvidas da sua vida financeira, amorosa e familiar. Sim, se conhecendo melhor e principalmente se aceitando mais é possível mudar tudo isso. Eu acredito que se você se conhecer melhor, pode destravar a sua vida e sim se motivar a continuar lutando por tudo aquilo que acredita. Por tudo aquilo que te faz feliz. Seja no amor, no trabalho ou na vida familiar. Eu acredito de verdade que se entender e se conhecer melhor é somente o primeiro passo para uma mudança verdadeira. Por isso estou com a promoção mais especial. Mas de verdade eu não sei até quando vai esta promoção. Isto porque eu recebo todos os dias muitos pedidos. Eu sou apenas um e faço mapa por mapa individualmente. Por isso acredito que a promoção não irá durar muito. Se eu fosse você aproveitava esta incrível promoção. Mapa astral completo interpretado com mais de 60 páginas por um valor menor que uma pizza pequena. Fale comigo no WhatsApp que está aparecendo aí no vídeo. 43-9964-3321 Repetindo 43-9964-3321 Astrólogo Michael Te aguardo no WhatsApp Destrave a sua vida hoje. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti